DJ se foda Ando na contramão Perdi a direção Horrível sensação Não ter o teu perdão Eu fui só decepção Mas o meu coração Já não aguenta mais Estenda a tua mão Tantas vibes em Luanda Mas a tua é a mais intensa Te amar pra todo sempre É a minha sentença Então amor me diga Que é só uma fase Porque essas novas transas Não me deixam em transe Foi como um chato na minha rede quando foste E quando a dor dá saudade pra te forter Eu me afogo em copos e corpos Hoje eu fico aqui jogado Eu me afogo em calma E enquanto beijo outro rosto Enquanto toco outro corpo O meu coração se chama Oh, 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 oh Estou farto de quebrar Corações E sobre nós os dois Ainda há muito para se falar Estou farto de andar de bar em bar Procurando te encontrar Amor Tudo é bem melhor Quando estamos os dois Mas em vez disso Mas em vez disso eu tô aqui Misturando dor com gin Chorando por ti Chorando por ti Chorando por ti É outro fim de semana E eu ando de cama em cama Enquanto beijo outro rosto Enquanto toco outro corpo O meu coração se chama Pelo teu nome Pelo teu nome É outro fim de semana E eu ando de cama em cama E enquanto beijo outro rosto Enquanto toco outro corpo O meu coração se chama Pelo teu nome 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 Pelo teu nome